Música Alô galera, aquele abraço chegando pra falarmos da grande vitória do Internacional sobre o Bahia Estou aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes ainda na transmissão do jogo do pós-jogo do prorrogação Mas falando com você que acompanha o Plantão do Paulinho Porque mais que um jogo jogado, que um jogo técnico, que um jogo tático O Inter fez um jogo na garra Johnny marcou o primeiro, Wanderson marcou o segundo Mas o nome do jogo do Internacional contra o Bahia foi o goleiro John Não fosse o goleiro John, o Inter que hoje fez 2x0 Ou teria empatado com o Bahia, mas acho até que Pelas chances que teve o Bahia, que pra mim foi muito melhor que o Inter durante toda a partida O Bahia teria vencido a partida É como eu sempre falo e que vinha falando com você aqui, que me acompanha no Plantão do Paulinho Há muito tempo Eu sempre pedia que John fosse o goleiro do Inter Porque considero que John é um bom goleiro Ao contrário do Kehler Que eu tenho assim, muitas reservas ao Kehler Você vai lembrar também que quando o Inter acabou dispensando o Daniel Eu disse, pra mim o Inter dispensou o melhor goleiro Não é que o goleiro fosse bom o Daniel É que entre o Daniel e o Kehler Pra mim o Daniel é mais goleiro, é mais jogador que o Kehler São John Não é São João, é São John Estamos chegando aí, é em junho Nas festas juninas, na verdade, bem próximo de junho aí Mas não é São João É São John Não fosse o John, o Inter certamente não teria vencido a partir de hoje O mais importante pro Inter não foi se o Inter jogou bem ou não jogou Até porque pra mim o Inter não jogou bem Mais uma vez, o Inter babou na gravata A preparação física foi ruim Nesse domingo contra o Bahia Na primeira etapa, o Inter já sentiu problemas físicos Na segunda etapa, então, nem se fala O Bahia foi muito melhor que o Inter, por quê? Porque o Inter não consegue correr O Inter não tem pernas pra correr O Inter não tem pulmão pra correr O Inter não tem gás pra correr E quem fez a diferença foi, repito, o goleiro John O importante foi ter vencido a partida O importante era ter somado os três pontos O Inter somou os três pontos O Inter chega a dez pontos E abre nesse momento Como o Corinthians bateu o Fluminense por 2x0 também O Inter abre nesse momento Três pontos de vantagem sobre o Goiás Que hoje é o décimo sétimo colocado E que ele, Goiás, nesse momento A rodada está em andamento ainda Ele, Goiás, abre a zona de rebaixamento O Inter agora tem, no próximo sábado Pelo Campeonato Brasileiro O jogo na Vila Belmiro contra o Santos Mas na quarta-feira tem jogo de volta Pela Copa do Brasil contra o América no Beira-Rio Pelo que está jogando o Inter E pela condição física que o Inter não tem Eu não acredito que o Inter possa passar Pela equipe do América Hoje foi contra o Bahia Uma vitória heroica Uma vitória na pura emoção Uma vitória no coração Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí